Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, Alfredo, porque nós falamos bastante aqui daquele caso que ganhou muita repercussão, inclusive no estado, de uma menina de apenas 10 anos que teria dito pra mãe que foi sequestrada. A história não é bem assim porque o sequestro não aconteceu e a polícia concluiu a investigação sobre este caso, Alfredo? Isso mesmo, Ana. A polícia deu prosseguimento na investigação e concluiu após o laudo do Instituto Médico Odontológico Legal a apontar que não havia tido violência sexual contra a criança. O delegado doutor Matheus Palma, que estava conduzindo a investigação, descartou a versão repassada para a menina e apontou alguns pontos a qual fez ele se convencer que a história não passou de uma fantasia e agora ganha outro rumo a essa investigação, já que o sequestro foi descartado, algum tipo de violência sexual não aconteceu e a história repassada pela menina para a avó e para a mãe, que depois foi registrada na delegacia, não passou de uma ficção. Agora, o delegado vai ter que ouvi-las novamente, já que por conta desse depoimento, dessa versão dada, quase que um pai de família foi linchado e morto e, é claro, quase que foi processado e preso por um crime que não existiu e não cometeu. Vamos ouvir um pouquinho o que o doutor Matheus Palma falou em relação a essa investigação e o que ele descobriu no decorrer da investigação, analisando as imagens de circuito interno de alguns locais aqui de Três Lagoas. A Polícia Civil de Três Lagoas, nesta data do dia 12 de setembro de 2023, encerra a investigação iniciada no dia 28 de agosto deste ano também de uma criança supostamente sequestrada após sair do seu horário de aulas no período da manhã por um senhor negro em uma caminhonete preta nesta cidade. As investigações seguiram-se intensas com a coleta de imagens de segurança, oitiva de testemunhas, realização de exame de corpo de delito e também a oitiva de alguns suspeitos. Foram identificadas, a partir da análise de câmeras, uma caminhonete preta que condizia com o relato da vítima que se passou nas redondezas dessa escola. O sujeito que dirigia essa caminhonete foi identificado, assim como também outro que conversou com esse sujeito, é neste horário do suposto sequestro. No entanto, nenhum desses dois suspeitos foi identificado pela criança após a realização de reconhecimento fotográfico, assim como também a aversão que eles prestaram perante a polícia se compatibilizaram. Portanto, a participação deles encontra-se descartadas. E também, após a análise de câmeras de segurança de uma famosa avenida da cidade, se verificou, se captou imagens da criança seguindo até o centro da cidade, no andar calmo, portando a sua mochila escolar e também de posse de uma garrafinha de água em uma das mãos. E também, após alguns minutos, essa criança retornando do centro da cidade, no andar calmo, portando também a sua mochila escolar e de posse de sua garrafinha de água em uma das mãos, em um horário em que tese estaria assustada, retornando após a fuga deste rapto. Todas essas informações se compatibilizam com o exame de corpo de delito realizado, que restou negativo. A oitiva da criança, se assim entender pertinente o promotor de justiça e o poder judiciário na figura do juiz de direito, será realizado no fórum local, através do depoimento especial, nos termos da lei. É, infelizmente, um caso que chamou a atenção, ganhou repercussão. Infelizmente, a internet não perdoa. Foi rápido, como fogo no pavio. Explodiu rápido, ganhou destaque. E aí, Ana, foi o maior bafafá. Essas pessoas que foram suspeitas ali por alguns instantes, perderam um pouco da tranquilidade. E, é claro, agora a polícia colocando luz a esse problema, a essa investigação. Por isso que dizemos, não fazer justiça com as próprias mãos, deixar a justiça da polícia prevalecer e investigar, porque, num caso desse, inocentes poderão ser julgados. E a justiça das mãos humanas é diferente da justiça das leis e, geralmente, das mãos humanas não tem como o inocente recorrer ou ser absolvido. Infelizmente, é um julgamento perverso e único. Graças a Deus e, rapidamente, com a eficiência da polícia civil, esse caso foi investigado e elucidado. Então, naquela versão dada para a polícia civil, a polícia conseguiu descartar o rápido, rápido, esse que não aconteceu e agora fica por conta do Ministério Público ou da Justiça da Vara Infância e Juventude recorrer, ouvir novamente essa mãe e essa criança ou não. Mas a polícia civil concluiu que a história não condiz com os fatos e, infelizmente, a história não passou de uma versão inventada pela criança e esse caso acabou sendo encerrado pela polícia civil. Ana.